O meu segredo para ler a Bíblia todo dia. Você quer descobrir como aprimorar o hábito de leitura da palavra em apenas três passos simples. Ao assistir esse vídeo, você vai aprender técnicas eficazes para aprimorar o seu hábito de leitura da palavra, permitindo que você se conecte mais ainda profundamente com o Deus da palavra. Primeiro, estabeleça um tempo diário para a leitura. Reserve um momento específico do seu dia. Crie uma rotina, seja consistente. Isso vai te ajudar a ter o hábito de meditar nas Escrituras. Segundo, utilize recursos adicionais, devocional, estudo bíblico, aplicativo que enriquece sua experiência de leitura. Esses métodos te dão chaves, reflexões e orientações que abrem o seu entendimento. Terceiro, faça anotações e reflita sobre o que leu e escreveu. Mantenha sempre ali aquele caderno, aquele iPad, aquele tablet aberto com seus textos e leia-os em voz alta. Isso vai te ajudar a internalizar o que você aprendeu e te ajuda a comunicar o que você aprendeu. Agora é a sua vez. Compartilhe aqui nos comentários se você já utiliza alguma técnica que aprimora seu hábito de leitura. E se você quer se aprofundar nesse assunto e descobrir mais ferramentas valiosas, aperte no link da Bill para acessar um conteúdo exclusivo que eu preparei para você.